Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje a aula de administração vai tratar de uma das principais teorias administrativas da teoria científica de Frederick Taylor. É comum você encontrar em provas, citação ao Frederick Taylor, provas de carreiras policiais, tribunais, fiscais, porque o Frederick Taylor, ele é junto com o Henry Fayol, um outro teórico, os pais dos princípios clássicos da administração. Na verdade, o Frederick Taylor, com a teoria científica da administração, ele faz parte da chamada escola clássica, da qual ele faz parte e da qual um outro teórico que você estuda em outra aula, que chama Henry Fayol, da teoria clássica faz parte. A grande diferença entre esses dois teóricos é que, ao contrário do Fayol da teoria clássica, que pensa na estrutura, que pensa nos níveis diretivos, o Frederick Taylor pensa nas tarefas práticas, no chão da fábrica, nas tarefas operacionais. Então, o Taylor, na verdade, ele estuda a produção, ele estuda o mundo do trabalho, ele estuda a atividade fim e por isso que os dois se completam, né? Porque pense comigo, se eu estou afirmando para você, cuidado com a terminologia, que a escola clássica é composta de duas teorias, a teoria clássica do Fayol que pensa na estrutura e a teoria científica do Taylor que pensa nos níveis operacionais. Eles são concorrentes ou concomitantes? São concomitantes, enquanto um pensa no nível de cima, o outro pensa no nível de baixo. E toda aula de hoje vai estar baseada na teoria do mundo do trabalho, nos níveis operacionais, no peão, no cara que está no chão da fábrica, no cara que está produzindo. Essa é a teoria e essa é a preocupação do Taylor. O Taylor não tem uma teoria para organizar o nível diretivo, não tem uma teoria para organizar quem dirige uma organização no seu nível de cima. Ele pensa sempre na atividade fim. Então, vem comigo, vamos entender de onde nasce, de onde vem a tal teoria científica do Frederick Taylor. O Taylor, ele começa a estudar o mundo do trabalho desde o início do século passado. Ele começa a pensar na produção, ele começa a pensar nas atividades desde os primeiros anos do século passado. E ele tem estudos muito importantes, ele tem um estudo do tempo, por exemplo, que é uma das referências na administração. Em 1911, como fruto desses estudos que ele fazia desde os primeiros anos do século passado, ele lançou o livro Bases da Teoria Científica. Olha, deixa eu falar uma coisa importante para você. Não é para comprar o livro, hein? Estudar para concurso público, quando você amplia muito, você derrapa, né? Tem um erro muito grande que aluno de concurso comete, que é achar que deve agregar tudo, procurar todos os livros, todas as teorias e estudar para concurso, o que a bunda atrapalha. Você estudar mais do que deveria é um erro tão grande quanto você estudar menos. Então, eu só estou citando a obra, o autor, caso você precise de alguma referência. E cá entre nós, o Taylor não é um cara muito humilde, né? Porque ele já lançou um livro sabendo que seria a base de uma teoria administrativa. Como eu comentei com você que a teoria científica, ela estuda atividade fim, estuda o chão da fábrica, ela também pode ser chamada de ênfase nas tarefas, ou seja, ênfase na execução da produção. E é uma teoria de cima para baixo ou de baixo para cima? Como a teoria do Frederick Taylor é uma teoria que olha os níveis operacionais, é uma teoria de baixo para cima. É sempre uma teoria que parte do chão da fábrica e vai subindo para os níveis diretivos. Olha, como eu comentei com você, o Frederick Taylor, ele, desde os anos 1900, desde os primeiros anos, ele estuda o mundo do trabalho e, basicamente, esses estudos que deram origem à teoria científica se dividem em dois momentos, dois períodos. No primeiro período, o Taylor pensou muito na racionalização do trabalho, pensou muito no trabalho ser técnico, científico, no trabalho ter metodologia. Então, a primeira preocupação dele foi essa, né? Racionalizar o trabalho dentro das empresas, dentro das fábricas, para que houvesse técnica e metodologia e padronização. Depois disso, ele teve um segundo momento, que na verdade é a grande obra do Taylor, que é o estudo do tempo. O Taylor, ele tem um conceito interessante, que é o seguinte, o ser humano tende à vadiagem. Você acha isso? Você acha que o ser humano tende à vadiagem? Se ele ficar muito tempo fazendo coisas complexas, se o ser humano ficar muito tempo fazendo coisas muito difíceis e desinteressantes, ele vai vadiar, ele não vai produzir muito bem. Esse termo vadiar, hoje em dia, ele tem outra conotação, né? Mas na época lá do Taylor, na época que ele lançou o livro dele, Base da Teoria Científica, vadiar poderia ser traduzido hoje para ósseo, né? Então, ele diz que o ser humano tende ao ósseo, que o ser humano tende a produzir muito pouco e ficar na ociosidade se o trabalho dele é complexo e desinteressante. Essas são as duas bases para que depois ele lançasse a teoria científica sob a base desse livro. E o Taylor, ele desenvolve um conceito chamado organização racional do trabalho. Então, vem comigo, vamos entender o que é esse tal conceito da organização racional do trabalho que o Taylor preconiza. Em primeiro lugar, a organização racional do trabalho demanda análise do trabalho. O que isso significa? Cada trabalho, desde que seja apertar o parafuso até dar aula, desde que seja montar um computador até montar uma máquina operatriz, ela precisa de método, precisa de técnica, precisa de regra pré-estabelecida. Então, a análise do trabalho, ela tem por objetivo buscar a melhor técnica, buscar a melhor metodologia para desenvolver alguma coisa. Tome cuidado, porque o Frederick Taylor, ele combate o empírico, ele defende a técnica. Isso é muito comum. Se você procurar questõezinhas da CESP-NB, procurar questõezinhas da ESAF, da FCC, você vai encontrar esse conceito, né? Que é a teoria científica do Frederick Taylor, defende a técnica em lugar do empirismo. Rezendão, mas o que é empirismo? Olha só, ser empírico é eu ter competência de acordo com a prática, de acordo com a habilidade, de acordo com a experimentação. Então, na verdade, empírico é a forma que você adquire competência para mexer no seu telefone celular. Quando você comprou o seu telefone celular, você aprendeu pela técnica ou pelo empirismo? Você leu o manual, fez um curso no site do fabricante e só três meses depois, quando chegou o certificado, você abriu o celular ou na loja mesmo já tirou o chip, já pôs o seu chip e começou a fuçar de forma empírica, experimentando e fazendo. Foi assim, né? Então, na verdade, o Frederick Taylor, quando ele desenvolve a organização racional do trabalho, ele defende que a análise do trabalho leve a você ter técnica pré-estabelecida e o ser humano não opinar sobre o seu processo produtivo, o ser humano não opinar sobre aquilo que ele executa de forma empírica, porque já tem alguém que pensou a técnica para ele. Um outro conceito da organização racional do trabalho é o estudo do tempo. Em conclusão, o Taylor chega sobre o estudo do tempo, que o ser humano, ele precisa de tarefas colaborativas e simplificadas. Se você tiver tarefas muito complexas, se você deixar apenas para uma pessoa uma carga muito grande de trabalho, sem divisão do trabalho, o tempo de produção vai ser menos produtivo, porque ele vai tender ao desinteresse e à ociosidade. Bom, uma outra premissa da estudo racional do tempo é a fragmentação das tarefas. Na verdade, o Taylor defende o tempo todo a divisão de tarefas. Olha que interessante. Nós temos um hábito de achar que quem foi o cara que preconizou a linha de produção foi o Henry Ford, né? O Ford e o Fordismo, ele tem uma importância muito grande, não para concurso, mas no mundo do trabalho, que é a mecanização, que é o conceito da economicidade. Mas quem criou o conceito da divisão do trabalho com tarefas colaborativas foi o Frederick Taylor. Então, o trabalho fragmentado, ele é o trabalho colaborativo, é o trabalho dividido. Você vai ver daqui a pouquinho, quando eu for entrar no tópico de divisão do mundo do trabalho, que o Frederick Taylor, ele é muito específico em trabalhos simplificados e colaborativos. Na prática, ele defende que você monte um computador, atualizando para os dias de hoje, não uma pessoa montar o computador da primeira ou última peça, e sim várias pessoas colocarem pequenas peças no computador, cada uma trabalhando só com aquela peça, e no final ter o computador montado por várias pessoas. Bom, e finalmente, o conceito da especialização. Como assim? Olha só. Você conhece pessoas na sua vida, geralmente avô, tio, pai, que passou a vida toda trabalhando na mesma empresa? 20 anos, 30 anos trabalhando na mesma empresa e fazendo a mesma coisa? O cara se torna um especialista, né? Ele faz a mesma coisa a vida inteira? Então, hoje em dia é cada vez mais difícil, né? O Taylor já foi muito influente, hoje em dia ele tem uma certa influência, mas a influência do Taylor tem diminuído. Então, as pessoas, elas mudam de emprego muito rapidamente, né? O próprio empreendedorismo pessoal faz com que a pessoa procure outros empregos. Mas a pessoa que passou a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa, ela se torna um especialista naquilo. Deu para entender? Então, se cair na tua prova, a organização racional do tempo vinculada a Frederick Taylor, basicamente é a premissa da análise do trabalho, sempre procurando a melhor técnica, o estudo do tempo, sempre pensando em coisas simplificadas e não complexas, a fragmentação das tarefas na divisão do trabalho, e aquele que tem uma função específica se torna o especialista nisso, certo? Como qualquer teoria, a teoria científica tem princípios. E os princípios da teoria científica, os princípios que norteiam toda a obra de Frederick Taylor, estão basicamente quatro. Vamos lá, vem comigo para entender quais são os princípios que regem a teoria científica da administração. O primeiro princípio, um princípio importante, é o princípio do planejamento. Olha só, o que é o contrário do planejamento? Se eu planejei alguma coisa, eu não adapto. Se eu planejei alguma coisa, eu não faço de forma empírica. Ou seja, eu já tenho algo pré-estabelecido, eu já tenho um manual para desenvolver o meu trabalho. Portanto, quando nós trabalhamos, o princípio do planejamento, ele é baseado em você defender métodos técnicos, métodos pré-estabelecidos, manual para você poder desenvolver o seu trabalho, em detrimento do empírico, em detrimento do tasto, em detrimento de você aprender fazendo. Ele não acredita, o Frederick Taylor, que a produção leva o funcionário a poder contribuir teoricamente com aquela produção. Porque alguém já pensou. Então, na prática, se uma empresa for seguir literalmente aquilo que o Frederick Taylor preconiza, eu for apertar parafuso, e dane-se a minha opinião sobre a melhor forma de apertar parafuso, já que eu aperto parafuso todo dia. Alguém pensou por mim a melhor técnica de que eu aperte parafuso. Então, o princípio do planejamento é o princípio da técnica em detrimento do empírico. Bom, depois existe um outro princípio, que é o princípio do preparo no trabalho. E esse princípio é baseado em que tudo deve ser racionalmente estabelecido quanto a custo, quanto a matéria-prima e quanto a melhor pessoa. O Taylor defende que você escolha o funcionário que melhor se adapte para aquela função. Você escolhe o funcionário que melhor produza naquilo que foi pré-estabelecido. Esse é o princípio do preparo. Bom, depois do princípio do controle, o Taylor não nega a existência de níveis hierárquicos. O Taylor não nega, pelo contrário, o Taylor não nega a necessidade real que existe de você ter subordinação. Então, o princípio do controle é o princípio, por exemplo, de divisão muito clara sobre quem faz o quê. Sobre quem pensa a teoria técnica e quem executa na prática. Esse é o princípio do controle sobre a função, sobre a produção. Você concorda comigo que se eu tenho no planejamento tarefas estabelecidas previamente, o meu controle é a priori, o meu controle é antecipatório? Então eu te contrato para você apertar parafuso. Só que eu te dou um manual de como apertar parafuso. Então eu já tenho um controle prévio daquilo que você deveria fazer. Eu não vou esperar você produzir da forma que você acha melhor. Eu não vou esperar você produzir e apertar parafuso de acordo com a tua história de vida. Não, isso é empírico. Na verdade, eu tenho controle prévio porque eu já te dei o manual, o passo a passo do que fazer. Bom, e finalmente, o controle da execução. Na verdade, um dos princípios do Taylor é que se você tem tudo isso que eu expliquei para você, tem técnica pré-estabelecida, tem controle pré-estabelecido, tem racionalismo, você executa mais e você aproveita melhor o tempo, então você gera maior produtividade. Esses princípios são os princípios que norteiam a teoria científica da administração. Bom, o Frederick Taylor, ele é o teórico da divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho tem um peso muito grande para o Taylor. Então vamos lá, vem comigo aqui para a gente desenvolver a questão dos princípios e dos conceitos baseado em tudo isso que eu comentei com você da divisão do trabalho. Como eu comentei anteriormente, o Frederick Taylor, ele defende que o trabalho deve ser colaborativo e deve ser simplificado. Portanto, o conceito da divisão do trabalho, eles têm dois desdobramentos. Ele tem a divisão vertical e a divisão horizontal. Vamos começar pela mais simples, menos polêmica, que é a divisão horizontal. A divisão horizontal é a divisão de tarefas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui no estúdio, nesse momento, tem três pessoas. Eu, o monitor e o cinegrafista. Imaginem que cada um de nós tenha que produzir um computador, da primeira à última peça. Então, ao final do mês, nós temos três computadores montados. Eu monto um computador inteiro, o cinegrafista monta um computador inteiro e o monitor monta um computador inteiro. O Taylor diz que isso está errado. Diz que isso é complexo. Diz que não tem trabalho colaborativo. E, portanto, eu vou começar a me desinteressar. Eu vou começar a avadiar. Eu vou começar a ter ociosidade. A jogar Candy Crush no banheiro. A ficar lá no Facebook, curiando a vida alheia. E aí eu não vou produzir. Então, o que o Taylor defende? Que a gente continue montando três computadores por mês. Mas, ao invés de cada um montar o seu, o cinegrafista só põe uma peça, manda para mim, eu encaixo outra peça, manda para o monitor, ele encaixa outra peça e, ao final, nós temos um computador montado pelos três. Então, ao invés de cada um montar o seu, todos montam todos. Tarefas simplificadas, colaborativas e, portanto, agregadas. E essa é a origem do quê? Porque, imagina que tem uma esteira à frente de nós, o computador vai passando e cada um põe uma peça. É o princípio da linha de produção que Ford depois implementou na fábrica dele. Então, a divisão de tarefas é a divisão do trabalho. Tarefas simples e pontuais. Eu comentei com você anteriormente que a divisão de tarefas, ela gera uma situação de tornar o cara especialista. Eu tenho um amigo que o pai dele trabalhou na Goodyear, trabalhou há 30 anos. Olha o que o cara fazia na fábrica de pneu. Ele ficava parado, aí ele apertava um botão no chão, o motorzão do caminhão descia. Aí ele puxava uma alavanca, imprimia Goodyear no pneu. Aí o pai do meu amigo falou assim para mim, ninguém fazia isso melhor que eu. Também, né, meu? 30 anos apertando o botão no chão, até eu vira especialista. Então, esse é o princípio. É o princípio em que você se torna especialista na tarefa simplificada que você faz durante muito tempo. Você percebeu que é difícil hoje em dia encontrar pessoas especialistas? Hoje em dia a pessoa, ela migra de emprego para emprego, migra de função para função. Então, o cara já foi office boy, já foi bancário, já foi técnico de informática, já foi office boy de novo. Aí ele volta, sei lá. Então, ele faz mil coisas ao mesmo tempo e ele não é especialista, ele é generalista. Então, a divisão do trabalho cria especialistas na área. Deu para entender? Essa divisão do trabalho não tem muita polêmica, porque cá entre nós, essa divisão do trabalho é a divisão que gera a linha de produção. A empresa, ela não depende apenas de uma pessoa. A empresa, ela pode repor rapidamente as pessoas de acordo com a necessidade. A polêmica e o que todo mundo malha o Taylor, o Taylor, o Frederick Taylor, ele cai muito em concurso, você vai perceber nas questões. Ele é malhado, mas ele ainda contribui muito para o mundo do trabalho. E a principal crítica ao Frederick Taylor é o que eu vou dizer agora. É a divisão vertical do mundo do trabalho. Olha só, vem comigo. A divisão vertical do mundo do trabalho, ela é a divisão teórica e prática. Eu divido a teoria e a prática. É assim, os níveis diretivos pensam a teoria, os níveis operacionais executam na prática. Quem pensa a teoria não executa a atividade fim e quem executa não pensa a melhor forma de você trabalhar. Então, isso é polêmico, porque em tese impede que o funcionário opine sobre aquilo que ele faz. Impede que o funcionário, de forma empírica, ele diga, olha, eu tenho uma melhor forma de apertar o parafuso. Não, você não tem melhor nada, meu chapa. Alguém já pensou por você. Então, é engraçado pelo seguinte. Eu estava conversando com o cinegrafista antes de começar a gravação e ele comentou comigo, né? Ah, acho melhor fazer isso, acho melhor fazer aquilo. No meu trabalho de transmissão de evento isso é melhor e tal. Ou seja, de forma empírica, de forma prática, ele vai percebendo como melhorar a própria atividade profissional dele. Se nós estivéssemos numa era científica do Taylor, não tem conversa. Já tem um manual de procedimento pré-estabelecido, você que siga esse manual e ponto final. Quem deve pensar, inclusive, se dá certo ou não, são os níveis diretivos. Então, na verdade, a divisão teórico-prática, ela deixa papéis muito bem estabelecidos dentro de uma organização. E esses papéis pré-estabelecidos são os papéis do cara que pensa apenas a teoria, cria um manual e entrega para o funcionário. Deu para entender? Pô, Rezende, mas isso está muito longe da realidade, né? Nós estudamos empreendedorismo, nós estudamos relações humanas, nós estudamos integrar o funcionário dentro da organização. Eu sei, olha, eu estou falando de uma teoria do início do século passado. Eu estou falando de uma teoria pós-revolução industrial, segunda revolução industrial. Eu estou falando de uma teoria pré-segunda guerra mundial, da época da primeira guerra mundial. Então, por mais que o Taylor seja massacrado, vários conceitos do Frederick Taylor existem até hoje. O conceito do estudo do tempo, o conceito da divisão do trabalho. Só que alguns conceitos estão em declínio, né? Como o conceito da divisão teórico-prática. Hoje uma empresa incentiva o funcionário a opinar sobre aquilo que ele deve fazer e a melhor forma de fazer. Hoje uma empresa, ela pede para o funcionário ser proativo, né? Proatividade para o Taylor não interessa. Então eu termino a explicação teórica com a equação do Frederick Taylor. Vem comigo. Olha só, o Frederick Taylor, ele tem uma equação. E essa equação explica muita coisa. Pro Taylor, eu preciso achar o homem certo, o melhor homem. Por exemplo, que papo é esse de melhor homem? Então, melhor homem para as tarefas, né? Então o que significa o conceito de você encontrar o melhor homem ou o homem certo? O homem que mais se adapta para aquela atividade. O homem que mais se adapta para aquela função. Além de achar o melhor homem, eu acho a melhor técnica. Em que sentido eu acho a melhor técnica? É o que eu falei para você. Os níveis diretivos, os níveis de cima, pensam a teoria e a melhor forma de técnica, né? De executar aquela teoria. Então eu faço uma combinação aqui. Do homem que mais se encaixa para essa técnica e da melhor técnica para esse homem desenvolver a função. E se eu tenho essa combinação, o que eu tenho? Eu tenho melhores remunerações e maior lucratividade para a empresa. Ou seja, olha como o mundo é harmônico. Olha como o mundo não tem conflito. O funcionário tem tarefas simples, não se desinteressa. As tarefas são colaborativas e isso faz ele ter mais produtividade. A empresa, propiciando isso para o funcionário, lucra mais, aumenta a produção. E eu pago melhores salários para o funcionário. O mundo seria perfeito se o ser humano não tivesse outras necessidades além da grana, né? Então você entendeu a equação do Taylor? Deixa eu terminar dizendo o seguinte. Algumas premissas, elas são a base de tudo isso que eu falei. Pensa um pouquinho. A teoria científica, que faz parte da escola clássica, junto com o faiol, como eu expliquei no começo da aula, Ela pensa o homem como um ser complexo, como um ser que tem várias necessidades psicossociais, como um ser que precisa de motivação social, ou um ser simples que só se motiva por grana. Um ser que ele vê como única motivação na sua atividade profissional a remuneração. Para o Frederick Taylor, para a teoria científica e para a escola clássica da qual ele faz parte, o homem é um ser meramente econômico. A motivação, ela é meramente salarial e remuneratória. Então eu tenho a equação perfeita, né? O melhor homem, a melhor técnica, melhores remunerações e melhor produtividade. Para o Frederick Taylor, a organização é um sistema rígido e fechado. É um sistema sólido que não abre margem para o empírico, que não abre margem para o criativo. Essas são as bases da teoria científica. Deu para entender? Olha, mas a teoria científica por si só, ela não ajuda muito na hora da prova, se você não perceber como isso cai em concurso, né? Então se você pegar as últimas provas das principais bancas organizadoras, nas matérias de administração, você vai perceber que o Taylor, ele é citado e a teoria científica é muito citada. Meu chapa, você presta para a Polícia Federal? Procura a provinha de 2014 para a gente, para encontrar o Frederick Taylor lá e a escola clássica e a teoria científica. Então baseado nisso, vamos agora perceber na prática como tudo isso cai. Tem um velho revolucionário, eu sempre cito ele, que diz que a prática é o critério da verdade. De nada adianta ficar aqui só na teoria, nós temos que ir na prática ver como isso cai na prova. Você tem aí uma lista de exercícios no seu material. Então vamos ir imediatamente para a leitura e resolução da primeira questão. Leitura da primeira questão. Os dois primordiais teóricos da administração, um deles criador da escola clássica, são Frederick Taylor e Henry Ford. A alternativa D é Smith e Ricardo. A alternativa C é Taylor e Drucker. A alternativa D é Henry Ford e Fayol. A alternativa E é Frederick Taylor e Fayol. Bom, aqui tem vários teóricos, todos de fato teóricos, que de uma forma ou de outra contribuíram para o mundo do trabalho, só que aqui fala da escola clássica, aqui fala dos primórdios, dos primeiros teóricos da administração. Um deles foi objeto da aula de hoje, mas outro eu citei duas vezes, porque os dois juntos formam a escola clássica. Alternativa A, Frederick Taylor e Henry Ford. Olha, a relação entre esses dois é muito próxima, hein? Na verdade, o Ford qualificou o que o Taylor criou, mas eles não fazem parte de uma escola, porque o Henry Ford, ele não é um teórico administrativo. O Henry Ford, ele executou dentro da fábrica dele o que o Taylor preconizou. Alternativa B, Smith e Ricardo. Bom, Smith e Ricardo são teóricos de uma linha de pensamento da qual não tem relação alguma com as teorias administrativas que caem em concurso, muito menos nas teorias clássicas. Por isso que está errado. Alternativa C, Frederick Taylor e Peter Drucker. Olha, o Peter Drucker é importante, hein? O Peter Drucker, ele é o principal teórico dos neoclássicos, da teoria neoclássica. Vai cair em prova, você tem uma aulinha disso aí no seu curso, mas não é objeto dessa questão, porque ele não é um dos clássicos, não faz parte da teoria clássica. Alternativa D, Henry Ford e Fayol. O Ford aparece muito nas questões, porque o senso comum diz que o Henry Ford é o pai da linha de produção e da divisão do mundo do trabalho, né? De forma errônea, como você viu na aula de hoje. Alternativa E, Frederick Taylor e Henry Fayol. Perfeito, essa é a alternativa correta. Frederick Taylor e Henry Fayol são os teóricos da escola clássica. Só lembrando que o Taylor, ele criou a teoria científica, que eu trabalhei na aula de hoje, e o Henry Fayol criou a teoria clássica. Os dois juntos são da escola clássica. Alternativa E. Próxima questão. Também conhecido como administração científica, é um sistema de administração de empresa muito aplicado à indústria. A premissa desse sistema são a máxima produtividade, por meio de padrões repetidos dos trabalhos e das máquinas, uma ampla divisão de tarefas, funções repetidas e otimização do trabalho para a aplicação de um sistema de produção em massa. O texto refere-se a qual sistema de produção? Alternativa A. Taylorismo. Alternativa B. Fordismo. Alternativa C. Contingencialismo. Alternativa D. Neostruturalismo. Alternativa E. Neoclassicismo. Bom, você já sabe da resposta, foi o tema da aula de hoje, né? Alternativa A. Taylorismo. Mas olha a alternativa B. Olha quem de novo está caçando o Taylor. Fordismo, né? O Fordismo se alimenta do Taylor, mas não é a mesma coisa. O contingencialismo é uma teoria bem contemporânea, que eu vou trabalhar no momento certo. Estruturalismo não é muito abordado em prova, mas os neoclassicos são. Então, mesmo que tenha a ver com administração, não tem a ver com o enunciado, né? Essa questão alternativa A. Próxima questão, agora, questõezinhas do tipo certo e errado, questões do tipo CESP-UNB. Tipo não, né? Da CESP-UNB. Tudo questão de prova anterior. Atualmente, não há mais espaço para a utilização da teoria proposta por Taylor em nenhum dos seus aspectos. Olha, o Taylor, ele contribuiu muito para o mundo do trabalho. Contribuiu muito para a indústria. Na divisão do trabalho, no estudo do tempo, na racionalização. E mesmo que existam teorias mais modernas, mesmo que existam teorias que pensem nas relações humanas, muita coisa do Taylor se aplica em qualquer lugar, no Alphacom, no serviço público, que é o princípio da divisão do trabalho, do estudo do tempo. Então, está erradíssimo. Taylor ainda influencia, e cai em concurso por conta disso, tanto o serviço público quanto a iniciativa privada. Questão errada, portanto. Próxima. De acordo com Taylor, o nível e eficiência do trabalho é estabelecido com base na capacidade social que este trabalhador apresenta, e não em sua capacidade de executar o trabalho corretamente no prazo estabelecido. O que eu comentei para você? Que o Taylor se preocupa muito com a técnica e com o melhor homem para aplicar essa técnica da forma que foi estabelecida, não na sua relação social. Então, para o Taylor, o melhor homem é aquele que melhor se adequa tecnicamente às funções e, por decorrência, aos prazos para cumprir cada tarefa. Portanto, é errado. Não é um aspecto social, é um aspecto técnico que faz o Taylor determinar, o Taylorismo, qual é o melhor homem para o melhor técnico. Próxima questão. As ideias e princípios propostas por Wilson Taylor, que liderou o movimento da administração científica, não são empregados atualmente, devido à evolução das relações do trabalho, aos avanços tecnológicos e aos novos modelos de gestão. Olha só, a mesma abordagem de outra banca organizadora. Dizer que o Taylor foi escorraçado, foi extinto, não existe mais nada dele. E é mentira. O Taylor, como um clássico, influencia e muito o mundo do trabalho. Portanto, também a alternativa é errada. Bom, a aula de hoje tratou de um teórico importante. A aula de hoje tratou de Frederick Taylor, o pai da teoria científica, tão odiado, mas que contribuiu tanto para o mundo do trabalho. Espero que você tenha gostado da aula, das dicas. Estou com você até a sua aprovação. Força e honra. Até a próxima.